Nesse caso aí, dessa foto vai desligado Vamos dar continuidade aí, vamos vendo aí O que vai ser, né? Vamos subir agora aqui, depois o teto vai entrar e leve Aí o teto vai ser elétrico também Aí, agora vamos se meter Aí agora, vai acompanhando o sítio aí, ó